Assunto ne declara-se deputada bancada CNRT Fernanda Lai, base jornalista CIRA e a Parlamento Nacional. Deputada da Comissão CIRA afirma durante a audiência com membro-governo CIRA com nova proposta a orçamento zero ao Estado de Nenrigo em Rua Rua Nulo Recém-Ida, membro-governo Balon, lá até necleam com nova CIRA em orçamento RACI, ou de ralo a apresentação. Deputada da oposição ne considera orçamento de Nenrigo em Rua Rua Nulo Recém-Ida em Rua Rua Nulo Recém-Ida e o Governo apresenta, mas o discrepante é barato. Ministro, você não vai compreender esse orçamento, estamos falando sobre isso, não é? Vamos ver a medidas estratégicas do Governo Nenrigo, vamos ver a Plano Livro 2, Ministério e Dida Nenrigo, e vamos ver a Plano B Principais ou Medidas Principais, não tem figura em Plano Ministério e Dida Nenrigo, para que Plano Medidas Principais, não tem uma reunião modesta, entendimento ou conhecimento, mas o ministro, você não vai agarrar, você não vai ter uma boa governação, mas você ainda não vai ter uma boa governação, também Dida Nenrigo. Além da NSF bancada Fretilin, deputado Francisco Miranda Branco argumenta, político, você avalia mal um de que o percentais em você execução orçamento zero ao Estado, mas bem nunca vai ser o resultado. Do fim do ano fiscal, eu estou estudando, eu implemento uma porcentagem aqui, eu estou estudando, eu gostei, atingi, eu vou atingi, e me atingi o que é, eu vou atingi 100% de execução, mas bem, e na realidade, uma cãe aqui, uma escola aqui, e na verdade, mas o que eu estou a fazer, não estou a fazer, eu estou a fazer, o orçamento não é, atingi 100% de ira. Batinandri Hunroa, Ruanulo Resim, Ida, o oitavo governo constitucional, NB via Vliza, o Rússio Partido Fretilin, propõe um bilhão, Ida, ponto alto, suelo, Ressim, composto, Rússia, categoria, salário, vencimento, bens no serviço, transferência, capital menor, no capital desenvolvimento, Fátima Pereira, Elegaiu, de MN.